Através de uma mensagem de celular e um e-mail, Batiste informou o cancelamento da palestra que faria na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele seria o principal convidado do evento Quem Tem Direito ao Dizer, promovido pelo curso de letras. Mas por recomendações do governo federal, o italiano cancelou sua participação. No momento em que ele foi refugiado pelo governo Mitterrand na França, ele passou a ser um escritor que hoje em dia tem mais de 20 títulos publicados, é premiadíssimo, e que não se enquadra naquela noção de um realismo literário, mas que soube ficcionalizar e achar na literatura uma forma de lidar com toda essa questão do exílio de uma maneira muito interessante. Em Florianópolis, um protesto contra a vinda de Batiste estava sendo organizado em frente à reitoria. Alunos e professores contestam o uso de verba pública para trazer o escritor, que foi condenado pela justiça italiana. Mesmo depois do cancelamento, a Justiça Federal em Florianópolis concedeu uma liminar, impedindo a utilização dos recursos. Trazê-lo aqui com verbas públicas é uma coisa que não tem uma justificativa acadêmica. Então eu sou contra por isso. Que uma organização comunista financia a vinda dele, eu não me oporia. Mas não da forma como foi colocado. Apesar da mudança, o evento deve prosseguir normalmente. A organização diz que teve o aval da reitoria desde o início da programação e que não faz diferenciação entre os palestrantes, arcando apenas com as principais despesas. São 900 reais, são os custos da viagem de São Paulo para Florianópolis e a volta dele, né? Acho que o pessoal quer que ele volte para São Paulo. E o hotel. É isso. Cesare Batiste foi condenado na Itália em 1987 por quatro mortes quando propagava o comunismo no país. Ele fugiu para a França, que negou sua extradição duas vezes e o mandou de volta à Itália em 2004. Por fim, fugiu para o Brasil e teve seu pedido de asilo político negado pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. Ficou preso por dois anos e em 2011 o STF julgou que a decisão de extraditá-lo ou não cabia ao presidente. Lula, na ocasião, garantiu a Batiste a condição de viver legalmente no Brasil desde então.